Quer jantar depois que isso acabar? Pode ser. Mas, abrindo o jogo, eu já tenho alguém me esperando. Então... Então, é confidencial. Por enquanto. Então, é confidencial. Então, é confidencial. Não vou dizer que eu não poderia viver. Não vou dizer que você não pode viver sem você. Não vai ficar de bom. Não vai ficar de bom. Não vai ficar de bom. Então, é confidencial. Não vai ficar de bom. Não vai ficar de bom. Seja lá. Seja lá.